Oi gente, tudo bem? Eu queria fazer essa limpeza ano passado, antes da virada, mas não deu. Então, vem comigo. Nós vamos organizar, ó, tá cheio de poeira. Nós vamos organizar as prateleirinhas e aqui da bancada. A empregada não pode fazer isso porque ela não sabe que pode ir fora e que não pode. Então, tem que ser comigo mesma. Bora lá, vamos arrumar. Deixa eu organizar aqui. Gente, outro dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Olha que maravilha. São vários colarzinhos de pedra. Muito legal. Dá um por um pra vocês. E aí, olha que legal. Eu não achei que tava na mão de uma vez. Ai, só tem uma. Olha que bonitinho. Olha. Ah, tem duas. Oba. Achei. Tem um panzinho. Olha. Uau. Esse não é o pão. Olha aqui. Eu dei. Uau. Legal, né? Gente, as minhas coisinhas do Harry Potter estão aqui, olha Não vai parar não, vou guardar 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 Tá pronto Vou guardar 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 Vamos trocar. Vamos ter um aqui. Vamos ver como é que ficou, ó, gente, uma sacola de lixo, melhorou, né? Vamos colocar um pouco de bom ar. Eu vou guardar aqui dentro, ó. Ó. Gostei do resultado, gostei. Bem melhor, né? Bem melhor. Pronto, tá aí. Arrumado. Arrumado o banheiro. Se vocês gostaram, deixa seu like. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Ó, quem for novo no canal, corre aí e se inscreva. Uhul! Tchau! Tchau!